Abertura 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 De nada Nem sabia o nome dele Mas tínhamos em comum algo essencial Desenha muito bem Pra um judia Nós dois sabíamos Quanto ódio As pessoas podem ter E como é preciso ter coragem Pra ser gentil Atrás deles Tem que vir comigo agora Eu conheço uma saída Em tempos sombrios, as pequenas coisas nos fazem lembrar de nossa humanidade. Que tal visitar Nova York hoje? Claro. Abra os olhos. O mundo real tem seus limites. O mundo da imaginação não tem fronteiras. É a pessoa mais corajosa que eu te conheci. Na vida esquecemos muitas coisas, mas nunca esquecemos das gentilezas. Assim como o amor fica com você para sempre. Pássaro Branco. Uma história de extraordinário. Em breve, nos cinemas. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto